Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Tony Rodrigues, Além da Notícia. Vamos atualizar agora sobre a situação do caminhoneiro Zé Truvão, Marcos Antônio Pereira Gomes, que faz parte das hostes bolsonaristas e que organiza os atos de 7 de setembro. Certos elementos da política brasileira chamam de atos antidemocráticos ou atos golpistas, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. É apenas o direito da população em se manifestar. O que é que dizem as notícias atualizadas sobre a situação do Zé Truvão? O caminhoneiro bolsonarista ainda não se entregou à Polícia Federal. Ele está sendo procurado pela Polícia Federal desde o dia 3 de setembro de 2021 para o cumprimento de mandado de prisão contra ele, expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendendo um pedido da subprocuradora-geral da República, Lindora. Ela fez o pedido alegando que eles estariam tramando atos antidemocráticos para o dia 7 de setembro. O advogado de Zé Truvão, Levi de Andrade, disse na revista Veja que ele só vai se entregar após os movimentos de 7 de setembro. Neste dia serão organizados atos políticos por apoiadores do presidente, por populares. Muita gente nem apoia diretamente o presidente, mas são populares que gostariam de se libertar de uma certa impostura que hoje vigora no Brasil. Inclusive o próprio caminhoneiro Zé Truvão, que tem falado em diversas oportunidades que pretende se libertar de uma impostura de determinados segmentos da política e das instituições brasileiras. O advogado disse o seguinte à revista Veja. Ele falou com o jornalista Ricardo Ferraz. Aspas pra ele. Tentaram silenciar 10 líderes, mas esqueceram que existem 10 mil líderes que irão às ruas no feriado da independência. A decretação da prisão vai insuflar ainda mais os manifestantes. Disse o advogado. Bom, eu fiz questão de ler aqui uma notícia que foi publicada pela revista Fórum, que é uma revista simpatizante do PT e da esquerda, e também Brasil 247, onde eles falam no texto sobre atos golpistas, onde eles falam sobre foragido da justiça. O mandado não foi cumprido ainda. O Zé Truvão não foi encontrado. Eles falam também sobre atos antidemocráticos. E eu pergunto aos nobres espectadores aqui do nosso canal o seguinte, por que é ligada ao PT? Essa revista não pode ser punida por fake news? Porque não existe ato golpista, não existe ato democrático. Isso é apenas uma narrativa. Isso é apenas um slogan. Foi criado pela própria esquerda para atribuir uma situação de suposta luta contra a estabilidade democrática, que quem vem praticando, e nós temos mostrado aqui nesse canal ao longo de vários vídeos, é a própria esquerda. Atos golpistas, atos violentos. A revista Fórum, por exemplo, fala em atos violentos. Quer dizer, o evento nem aconteceu ainda, e os atos violentos que já aconteceram foram praticados pela esquerda. Pelo PT, pelo PCdoB, pelo PDT, por todos aqueles que se manifestam pela esquerda. Depredando patrimônio público, depredando patrimônio privado, agredindo pessoas nas ruas, impedindo às pessoas o direito de ir e vir. Muito me admira, portanto, que essas publicações não estejam sendo investigadas por fake news. Isso nos deixa, infelizmente, a certeza de que o PT pode tudo, de que os petistas podem tudo, e de que, se você admite que um partido pode fazer o que bem entende com a democracia, então é porque você está associado a ele. Aos amigos, a lei. Aos inimigos, os rigores da lei, diz um ditado antigo na política nordestina. Mas agora, em nível nacional, esse ditado foi completamente subvertido para o seguinte. Muda tudo. Aos amigos, a leniência da lei. Aos inimigos, a impostura do sistema. Isso me lembra muito aquele episódio do século XVI, 1572, na França, entre católicos e hugnotes, que eram protestantes, seguidores de Calvino, e, num determinado dia, numa determinada noite, os hugnotes foram atraídos para Paris e, ali, foram massacrados na data que ficou conhecida como o Massacre da Noite de São Bartolomeu. Na prática, o que está acontecendo é o seguinte. Os seguidores do presidente Bolsonaro estão sendo caçados com cedilha para dar lugar a um bandido condenado que saqueou o país e nos legou uma divisão brutal. O seu legado, pelo que se apura, pelo que se vê na realidade, pelo que salta aos olhos da realidade brasileira, é o roubo, o estímulo à corrupção, o ensinamento de que todos podem roubar e se dar bem, é a impunidade na subversão das leis pelas altas cortes do país para que esses elementos corruptos se deem bem, é a falta de cultura da população em geral, basta ver a nossa música, que qualidade tem a nossa música hoje, basta ver o nosso cinema, que qualidade tem o cinema brasileiro hoje. As artes, de um modo geral, estão contaminadas pelos ensinamentos desse maléfico elemento e seus seguidores principais, porque não é só ele que está em liberdade, está em liberdade também os seus principais cúmplices, como, por exemplo, o Zé Disseu, estou falando do Lula, Zé Disseu, José Genuíno, Gleisi Hoffmann e outros mais. Quer dizer, falta de educação é outro legado. O analfabetismo, na região Nordeste, por exemplo, nós temos um índice que beira a catástrofe e aqui no estado do Piauí nós temos o analfabetismo é mais do dobro que a média nacional, isso depois de 20 anos de governo do PT. Mas o Zé Truvão, ele inclusive se pronunciou e eu vou deixar aqui para vocês, nesse vídeo, um trecho dessa fala para que vocês possam tirar as suas próprias conclusões. A minha prisão foi decretada pelo senhor Alexandre Moraes, tá? E um recado que eu tenho para dar para todo mundo aqui, olha a minha cara de preocupado com isso. Ei, eu conto com vocês dia 7 de setembro. Eu tenho medo nenhum, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que nenhum brasileiro vai me abandonar nesse momento. Tamo junto, 7 de setembro, cada vez mais forte. Eu estou com vocês e tem um recadinho, viu? Até o dia 7 de setembro eu vou continuar fazendo vídeo igualzinho, viu? Não vou parar não. Sabe por quê? Porque eu não cumpro ordem ilegal. Ô povo, eu estou com vocês. Agora a pergunta é, vocês estão comigo? Simbora, 7 de setembro. Bom, foi isso que disse o caminhoneiro que é apresentado como caminhoneiro bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes. Qual é o problema nele dizer? Todos têm o direito de dizer e devem pagar pelos excessos cometidos. Agora, não há como você dizer que existem excessos na fala, porque no Brasil nós não temos crime de opinião. Quais são os atos antidemocráticos? O que são atos antidemocráticos? Que crime cometeu o Zé Truvão para estar sendo perseguido dessa maneira? E outros mais, que manifestam a sua opinião nas redes sociais. Que crime cometeu o Wellington Macedo, blogueiro, jornalista? O pessoal tem preconceito, né? Tenta associar como se fosse... Não é preconceito nenhum. Ele pode ser blogueiro e pode ser jornalista. Qual o crime do deputado Daniel Silveira, que está preso depois de vários meses porque emitiu opinião e ele tem o resguardo da legislação pátria? Vamos aguardar para ver os desdobramentos desses acontecimentos trágicos que marcam o cenário político do Brasil surreal. Tony Rodrigues, Além da Notícia.